Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Cabersan e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre aquela multa processual por descumprimento, que a gente também chama de astreintes, e enriquecimento sem causa. Vejam, é uma situação bastante corriqueira, até porque o Código do Processo Civil determina isso, que o juiz, ele deu uma ordem para um fazer, um não fazer, um, entregar algo, por exemplo, imagine uma ordem para se suspender a inscrição do nome de alguém em cadastros restritivos de crédito, só pena de multa diária, uma multa lá de 500 reais, por exemplo, e que depois, o tempo vai passando, sem que a ordem seja cumprida, a parte credora vem e pede a efetivação dessa multa depois, quando tem lá 50 mil reais da multa vencidos, entendeu? É bastante comum que a parte contrária venha, muitas vezes até por exceção de pré-executividade, e alegue que a multa está dando em sejo a enriquecimento sem causa. E essa é uma alegação que é amplamente acolhida pelo Poder Judiciário Brasileiro, que depois da multa já vencida, reduz o valor dessa multa devida para, sob o argumento de que não se deve dar em sejo a enriquecimento sem causa. E tem uma série de reflexões que a gente pode fazer aí. Hoje eu gostaria de pensar com vocês o seguinte, vejam, por que que a gente deve coibir o enriquecimento sem causa nesse tipo de circunstância? Isso já é uma coisa bastante problemática. O que a gente tem é uma cláusula genérica de vedação do enriquecimento sem causa no direito brasileiro, mas ao que me parece, o ordenamento é específico aí, ao admitir um enriquecimento sem causa, sem considerá-lo ilícito. Isto até porque o Código de Processo Civil é claro ao dizer que a multa, o valor correspondente à multa, ele é recebido pela parte sem prejuízo de perdas e danos. Ou seja, se a parte sofre perda ou dano de qualquer natureza, material ou moral, isso deve ser indenizado no caso da conversão em perdas e danos. E o valor da multa não deve ser abatido disso, porque a multa não tem um caráter indenizatório. Essa é uma multa coercitiva. Então, para mim, pelo menos, não faz muito sentido esse raciocínio de que o valor da multa deveria ser diminuído para não dar em sejo a enriquecimento sem causa. Por quê? Já que o valor da multa não se destina a indenizar perda ou dano de qualquer natureza, ele sempre, por menor que seja, implica um enriquecimento sem causa, novamente, enriquecimento sem causa que não é ilícito, porque especificamente permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro. Mas sobra ainda a questão de que, em algumas circunstâncias, o valor parece que é absurdo, parece que ofende o bom senso e tudo mais. Veja, tem pelo menos duas estratégias para se procurar trabalhar com isso. Uma é a adotada pelo ordenamento jurídico de outros países. Mas essa multa, em outros países, ela reverte para o Estado e não para a parte contrária. E aí é muito mais difícil o magistrado entender que deve ser diminuída, porque não deve haver enriquecimento sem causa, esse tipo de coisa. Vejam, faz sentido. O que se pensa é o seguinte, quando a parte devedora desrespeita a ordem do juiz, a vítima não é a parte contrária, que realmente tem que ter direito à indenização por perdas e danos, se houver esse tipo de coisa. Mas a vítima é a autoridade do Estado. A vítima é toda a sociedade. Quem descumpre assintosamente uma ordem de um juiz, ou seja, não cumpre, não recorre, simplesmente descumpre, ofende o próprio contrato social. E isso é um problema muito sério. Eu até costumo dizer sempre que isso é uma coisa que vai ser muito difícil da gente ver acontecer aqui no Brasil, porque a sociedade não enxerga o patrimônio público como o seu próprio patrimônio. Esse ponto um. E segundo, os advogados preferem que, os advogados que estão institucionalmente organizados, preferem que a multa reverta para os seus próprios clientes, afinal de contas, daí recebem honorários. Mas essa saída de outros países é uma saída muito interessante. O valor da multa reverte para o Estado e não para a parte contrária. A gente não tem problema daí de enriquecimento sem causa. Porque, assim, abrindo um parênteses aqui, quando o juiz estabelece uma multa diária e a parte deixa para lá depois, a parte devedora, discutir o valor dessa multa e tudo mais, parece que o juiz está dando um incentivo para que as pessoas desrespeitem as suas decisões, o que é um negócio absurdo. Mas tem uma outra forma de lidar com isso. O primeiro juiz que eu vi trabalhar dessa forma foi o doutor Bruno Pegoraro, da primeira vara civil de Londrina, com quem eu mantenho um projeto conjunto, aí até que eu vou vendo um canal de vídeos que tratam de decisões absurdas e tudo mais, em conjunto também com o professor Sérgio Luau. E vejam o que o doutor Bruno faz já há alguns anos. Mas ele, ao estabelecer o valor da multa diária, ele já estabelece também um teto para a multa diária. Por exemplo, R$ 500 até o limite de R$ 10 mil, por exemplo. Ele já dá um sinal para o devedor de que, se considerar o valor excessivo, o momento de discutir isso é agora, por meio de recurso, do recurso que for adequado na circunstância, porque senão depois estará preclusa a oportunidade dessa discussão. Mas ele também já dá um sinal à parte credora de que tem 20 dias aí para ela contar com a multa e, se isso não funcionar, ela deve procurar outras alternativas para a efetivação do seu próprio direito e não ficar contando de maneira indefinidamente com a incidência dessa multa. É uma solução que me parece bastante inteligente também. Porém, de qualquer forma, parece-me que é um tema que mereceria um tratamento legislativo mais cuidadoso para que a gente evite essa circunstância de incentivo ao desrespeito às ordens judiciais. Tá certo, pessoal? É isso aí. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau!